Mãe, faz bolo pra mim? Como que você quer esse bolo? Pode ser de qualquer jeito, deixe que eu goste. Ah, então vou fazer um bolo especial pra você. Vai ter a sua cara. Alguns momentos depois. O bolo tá pronto. Fiz com a sua cara. Eu quero saber por que você anda indo tão mal na escola. É por causa da escola. Quê? É porque são tantas coisas da escola pra fazer que não sobra tempo pra fazer as coisas da escola. Que viagem é essa, véi? É tanta prova, tanta aula, tanto trabalho e tanto dever que não sobra tempo de eu estudar pras provas, nem assistir as aulas, nem fazer os trabalhos e nem fazer os deveres. Então, Caio, se você não fosse pra escola, você teria mais tempo pra escola? Isso. Mãe, quero pizza. Eu também. Então compra. Compra você. Mas eu não tenho dinheiro. Então come ovo mesmo. Mas eu tô enjoado de ovo. Por favor, mãe. Ai, que capeta, gente. Tá bom. Alguns momentos depois. Vem pegar sua pizza. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? É isso.